São 6 horas da manhã, acabei de acordar e hoje vai ser um dia incrível. Tarefa, quase que tudo check já. Indo pegar as minhas meninas na escola com o cabelo malhado. Quem é que tava assistindo a mãe trabalhar? Eu dei coração. Tu tava aqui na tia Tina? Sim, eu dei coração. Deu com a linda se... Comprar uma orquídea. Olha que linda essa orquídea. Aqui na floricultura que as meninas levarem. Boa, que tá de aniversário hoje. Apenas faça. E é bem bocado. Olhem esse pôr do sol lá atrás. Aí, pra fazer caminhada. Meu Deus, eu tô tão feliz. Cafézinho, turbinado, com canela e cúrcuma. E eu adoro esse tipo de café, gente. Vamos acordar. Vamos acordar, menininhas. Para o solk. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Só para deixar registrado aqui Eu odeio fazer passadas Agora eu vou lá para a extensora E essa linda maravilhosa aqui E aí 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 Tarefas da manhã Quase que tudo check já Meninas para escola Academia Treino Mercado Ó Agora é para casa Tomar banho E começar a trabalhar E sabe que horas são Nove horas da manhã Eu já fiz tudo isso E aí E aí E aí Acabei de tomar banho Estou andando pela casa Procurando meu creme de cabelo Que eu não acho em lugar nenhum Eu acho que as meninas Pegaram Achei meu creme Vou finalizar meu cabelo agora Que eu tenho compromisso daqui Meia hora Tenho que pegar as meninas na escola E tenho que ir para o portão Vou fazer Eu tenho um provador numa loja Vou levar vocês comigo Tem uma ação de publicidade lá Bem legal Mas deixa eu arrumar meu cabelo rapidão Vou arrumar E já volto aqui no vlog Pronto Garotas Terminei Consegui secar um pouco Meu cabelo Não foi muito secador Porque tem sol Tem sol lá fora Quero terminar de secar O meu cabelo no carro Cara, no carro É calor Acho que terminar de secar Alexa Que horas são? São 11h21 11h21 Vou pegar as meninas na escola 11h30 Tá bem certinho Na hora de sair de casa Meu Deus Hoje Estou muito pontual Agora eu vou colocar um calçado Ai, deixa eu ir em cima O calçado Que eu quero colocar Ai, tem que ser aqui Deixa eu ver Deixa eu botar uma escarpa rosa Eu tô com uma saia Eu não mostrei meu look pra vocês, né Mas eu tô com uma saia mid Ai, acho que o escarpa pink vai ficar legal Escarpa pink Ai, não reparei no mochinal encaridido, né Mas esse escarpa Ele é lindo, né Vou com ele Ai, tá meio escuro Aqui eu queria mostrar pra vocês O meu look A camisa tá um pouco amassada Mas como eu vou passar na minha amiga E ela tem aquele ferro Legal, sabe Que ele é vapor Daí eu passo com o ferro dela E aqui o sapato E a saia mid Bem elegante Elegante e modesta Esse meu novo estilo Eu tô gostando O que vocês estão achando Os meus novos looks Indo pegar as minhas meninas Na escola Com o cabelo Olha lá Meu Deus Vocês têm Vocês têm, né Vocês têm Não são tantas coisas Que eu fiz hoje Mas vocês têm Que vocês me acompanharam aí Hoje a manhã foi longa Cheguei aqui Na loja que eu vou fazer o provador Hoje Ai, meus looks Ai, meu Deus Que brilho lindo Ó, aqui tem mais Não sei Separaram um milhão de peças aqui Para mim provar Olha o tanto de coisa Que lindo Essa vitrine de tudo rosa Não tá A coisa mais linda da vida Gente, trabalho finalizado Já tô indo pra casa Meu Deus As pessoas são muito sem noção Tentando atravessar uma rua Aqui E as pessoas vão assim, ó Bem loucas Tá vindo o carro Tá vindo o carro Mas eles vão e vão Cheguei pra buscar meus neném Vamos lá Cadê meus neném? Cadê? Ó, vem a Manu Ah Quem é que tava assistindo a mãe trabalhar? Eu dei coração Tu tava aqui, né Tia Dina? Sim, eu dei coração Deu coração E tu se comportou? Sim Tu obedeceu? Ela é linda? É querida, né, Manu? Yes Ai, gente Passamos em casa A se arrumar rapidão Que as meninas vão no aniversário da avó Mostra aí teu look, Manu Olha que linda que ela tá Toda bonita Tu vai no aniversário de quem? Da minha avó Da avó E aí comprar uma orquídea Olha que linda essa orquídea Aqui na floricultura Para as meninas levarem Para a avó Que tá de aniversário hoje Ai, eu achei lindo isso Olha aqui Que orquídea linda Gurias do céu Pense numa mulher que tá morrendo de fome Essa mulher sou eu Três horas da tarde agora que eu vou almoçar Ó, é uma lasanha de abobrinha com frango Congelada Quatro minutinhos no micro-ondas Tem receita já aqui no canal Só pesquisar aqui Nasanha de abobrinha Que vai aparecer pra vocês Ou lasanha low carb Já ensinei algumas vezes aqui É maravilhosa É escuro, né? Porque eu vou almoçar com frango Fome Sério É uma delícia É frango e abobrinha Mas é muito gostoso Apenas faça E é bem low carb Gente, tô aqui editando o vídeo E eu vou comer uma laranja De lanche da tarde Eu comi uma barrinha de cereal Depois do almoço De limão Esqueci de mostrar Mas eu também vou comer uma laranja Quase de noite Por aqui tá escurecendo Fizinho de tarde Mas eu tenho meia hora Antes de ir buscar as meninas No aniversário da Padeus E eu vou aproveitar Pra correr Vou tentar correr uns 20 minutos Mas eu acho que vai ser perfeito Vai ser maravilhoso Ai gente, que saudade Que eu tava tão animada Saudade Que eu tava escorrendo Olhem esse cor do sol lá atrás Gente, eu nem acredito Que eu conseguisse aí Pra fazer caminhada Meu Deus, eu tô tão feliz Eu amo caminhar, né? Eu gosto de ir de manhã Só que não dá Porque agora é só eu e as meninas E aí como é que eu vou ir Pra deixar ela sozinha? Não tem coragem, não E aí depois eu tenho Tipo uma hora exata Pra fazer o treino na academia Não sobra tempo pra caminhar Mas hoje deu pra ir Eu tô muito feliz Tô realizada Meu Deus, como eu tô gordo Preciso perder essas bochechas Ó, estamos aqui fazendo a janta E hoje vai ser Aquele prato à la minuta Que é arroz, feijão, batatinha, sabe? Aqui tem o saladinho, feijão Ó, o arroz Está prontinho Aqui tem o bifinho ficando pronto E aqui temos a batata frita No air fryer, né gente? E ainda tem que fazer ovo Olha que linda que ficou a nossa janta Arroz, feijão, ovo Um pouquinho de batatinha Tá bom, filha? Uhum Tá gostoso, Cacá? Ó, batata frita É o molho dele no ovo É o molho do ovo É o molho do ovo Hum Vai, eu não me abri a gente É o pássima Fica 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 Legenda Adriana Zanotto